Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e dessa vez eu vim aqui apresentar ela, cadê? Vem cá, vem, vem, vem Messi, sim, ela chama Messi, mas é uma menina, ó, ó, sobe aqui, sobe. Ela é filha do Snow, pessoal, pra quem não conhece o Snow, eu vou estar deixando um vídeo aqui embaixo apresentando a mãe e o pai da Messi. E eu também vim mostrar o Oliver careca, olha só, tadinho, tá todo careca, sem pelo, nem esse frio. Joga o bifinho, quer ver, ó o bifinho, ó lá o Oliver, opa, quer o bifinho, opa, toma. E então, esse vídeo é mais pra agradecer e desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra todos vocês. Ai, Messi! E apresentar essa coisinha bonitinha aqui, ó, olha só, ó o Oliver olhando, ó, Oliver olhando, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado, você que ajuda o canal e sempre está colaborando, ajudando o Mano Spock, seja com like, com comentário, de qualquer forma, com uma mensagem de motivação no Twitter que eu tô recebendo muito recentemente. Então é isso, um forte abraço do Oliver, né, careca, né, careca, da Messi, vem cá, Messi, vem, da Messi, e do Mano Spock, e da minha namorada que tá atrás da câmera. Fala um oi. Oi! Então é isso, pessoal, um forte abraço do Spock, fui, pessoal! Já assistiu o vídeo de ontem? Ainda não? O que está esperando? Clique na tela e veja o vídeo! Tchau, 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 tchau!